Em primeiro lugar, eu queria colocar um pouco esta questão aí dos resíduos sólidos. Eu queria já colocar para vocês assim de forma muito clara de que está correto a observação que faz o Paulo Zilkowski, no sentido de que sem uma parceria com o governo federal, nós não vamos equacionar esta questão. Todos nós sabemos disso. O passivo ambiental dos nossos lixões a céu aberto, da forma como é coletado, como é tratado o lixo, infelizmente é um passivo que para que nós possamos enfrentar, nós vamos ter que ter parceria entre o governo federal, governos estaduais e as nossas prefeituras. Não é possível superar, entende, um passivo desta magnitude sem a gente fazer a parceria. Agora, é importante também lembrar o seguinte, de que, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nós retomamos uma política habitacional que há muito tempo não tínhamos, e estamos hoje com uma política habitacional do Minha Casa Minha Vida, que é sucesso absoluto, em termos de milhões de unidades sendo entregues, sendo contratadas, sendo construídas, inclusive equacionando uma das questões que nenhum outro plano habitacional teve coragem de equacionar, que era exatamente poder ter o subsídio para as faixas de menor renda poder adquirir. adquirir a sua unidade habitacional. Nós, há muito tempo também, se é que em algum momento nós tivemos, acho que eu não tenho memória, política federal de saneamento, água e tratamento de esgoto. Isto foi algo que foi sendo construído. Nós estamos aí no PAC, com um volume significativo de obras na área de água e de saneamento básico, em andamento. Ao mesmo tempo, nós tivemos também, pela primeira vez, uma política clara de mobilidade urbana. Isso foram todas questões que foram sendo introduzidas através do programa de aceleração do crescimento. Então, hoje nós temos, inclusive depois das manifestações do ano passado, foi acrescido mais 50 bilhões, além dos recursos originalmente colocados. Então, hoje nós temos obras de mobilidade urbana em todas as capitais, em cidades médias, de 250 até 750 mil habitantes. Então, são as obras de metrô, de corredor, exclusivo de ônibus, BRT, VLT, ou seja, toda essa estruturação para facilitar o transporte público de massa, que, infelizmente, durante décadas nunca se deu prioridade, nunca se deu foco e nunca se aportou recursos. Pela primeira vez, há uma política de contribuição para que as nossas prefeituras menores, as prefeituras de menor porte, tenham estrutura para poder fazer frente e a manutenção das nossas estradas vicinais e a nossa parceria com a agricultura, principalmente a agricultura familiar, que é esse programa do PAC Equipamentos, que é a doação para as nossas prefeituras até 50 mil, da retroescavadeira, da motoniveladora, do caminhão caçamba, e, no caso dos municípios do semiárido ainda, o caminhão pipa e a PAC Carregadeira. Então, são programas que foram evoluindo conforme, inclusive, a própria capacidade do governo federal de poder investir. Eu não tenho a menor dúvida que esta questão dos resíduos sólidos vai ter que entrar, entende, numa nova etapa de ampliação do PAC. Eu não tenho dúvida disto, certo? Agora, qual é a nossa grande preocupação? Quero aqui dizer que a gente trabalhou muito para poder ter o decreto naquela parte do que diz respeito à prerrogativa da presidenta para prorrogar, mas se não for feita a prorrogação na legislação, o prazo vence agora em agosto deste ano. E as penalidades para os prefeitos, que são penalidades muito pesadas. Então, eu tenho o entendimento de que nós deveríamos trabalhar numa lógica de prorrogação. Deveríamos apresentar uma proposta para a prorrogação. Se não é legítimo prorrogar para todo mundo, porque também as dificuldades não são iguais para um município de maior porte, de maior arrecadação, e um município médio ou um município menor. Então, nós precisaríamos ter uma proposta. Projeto de lei não tem mais tempo hábil de tramitação. Nós poderíamos trabalhar numa proposta pensando numa emenda, numa das medidas provisórias que já estão tramitando no Congresso Nacional. Nós poderíamos trabalhar nesta lógica. Portanto, eu acho, viu, Olavo, que como vocês vão tratar ainda deste tema, nós poderíamos ter uma proposta, saída aqui do CAF, para a gente poder apresentar até para a própria presidenta, no sentido de ter o apoio durante a tramitação, porque senão nós vamos ter algo que caminha, e eu não tenho a menor dúvida, que caminha para a gente poder incluir, entende, como mais um item, entende, das ações do Programa de Aceleração de Crescimento, no sentido de melhoria da qualidade de vida da população, mas teremos uma série de prefeitos e prefeitas, já a partir de agosto, na mira de Ministério Público, de uma série de órgãos, fiscalizadores, e de penalidade que os prefeitos deveriam, que a gente deveria evitar enquanto se constrói uma alternativa para poder dar a solução efetiva para este problema, que é um problema realmente bastante delicado, grave, e um passivo, já de muito, muito tempo. Quero dizer também que, apesar das coisas andarem mais ou andarem menos, eu quero comemorar com o CAF, porque a solução para o piso do magistério, frente ao que estava desenhado, acho que foi uma solução bastante razoável, sem que nós tivéssemos tido a capacidade de se mobilizar para poder fazer a mudança que precisa ser feita na legislação. Porque é isto que tem que, está ali o Binho, que nos ajudou profundamente nesse caminho, então, mesmo não tendo a capacidade da articulação e da condição de modificar a lei, nós tivemos a capacidade de uma articulação fazendo com que tivéssemos um reajuste do piso muito mais compatível com a realidade dos nossos municípios. Então, eu quero dizer assim que isto eu quero comemorar como fruto do trabalho aqui, entende, da articulação e do debate que a gente teve condição de produzir. E o Binho vai dar as explicações depois de como é que a gente conseguiu esta fórmula, conciliadora e, sob vários aspectos, salvadora de uma situação que poderia ser bastante grave. Outra coisa que nós conseguimos, por enquanto, barrar, mas aí, Paulo, na ação de amanhã, é de fundamental importância vocês voltarem à carga. Porque já sabe que a gente segurou, conseguiu aquele acordo de todos os líderes, para não ter a tal da pauta bomba, aquela pauta que cria despesas sem ter a receita definida, de onde é que vai sair o dinheiro para custear. Mas seria muito importante voltar a carga no trabalho amanhã junto ao Congresso. porque volta de novo a história de agentes comunitários de saúde, volta de novo a questão das 30 horas para a enfermagem e uma série de outros projetos que têm uma repercussão extremamente delicada nas contas dos nossos municípios. Então, acho que este é um assunto que a gente conseguiu segurar. Eu acho que aí teve uma ação, uma ajuda muito importante das entidades, mas é aquela história de vai ter que orar e vigiar. Não vai poder ter, assim, se colocar sentadinho, sentadinho porque o ano eleitoral é muito propício, muito suscetível. Os parlamentares ficam muito receptivos para estas pautas que têm esta característica. Queria dizer também que na questão tributária, que foi algo que nós buscamos dar ênfase, tentar dar encaminhamentos, nós conseguimos aprovar dentro do que foi possível no Senado da República, as alterações nas 116. Eu quero colocar para vocês de que fazer alterações naquilo que importa, naquilo que é relevante em termos de ISS, é bater de frente com o sistema bancário brasileiro. E aí não é fácil, isto não é simples. Eu fui senadora de 2003 até 2010. Em 2003 eu apresentei um projeto para o leasing. Este projeto continua até hoje na primeira comissão onde eu dei entrada, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Não anda, eles não deixam andar, eles não permitem que esse debate evolua. E é um valor significativo que nós temos ali. Portanto, eu acho que a gente vai ter que ir tentando e se fortalecendo para poder fazer as modificações necessárias. Tanto que nós aprovamos, mesmo sendo muito, digamos assim, muito tímido o que nós conseguimos modificar e ainda com alguns problemas no projeto que saiu do Senado, e na Câmara não andou um milímetro. Ele sequer tem ainda definido a relatoria de comissão e tal. Então, nós vamos precisar também retomar esta matéria. Agora, eu fiquei muito satisfeita, espero que agora ande a história do comércio eletrônico. Esta foi uma matéria que nós aprovamos no Senado em 2012. Ficou 2013 inteirinha lá na Câmara, parada, não andou. E nós estamos tentando já desde o início do ano fazer andar, porque vocês sabem que o comércio eletrônico gera o ICMS única e exclusivamente para o Estado, não é nem os, é o Estado, que cedia a ampla maioria das empresas que vendem pela internet. Então, esse ICMS que cresce exponencialmente, por exemplo, em 2013, nós tivemos um crescimento de 33% no comércio eletrônico no país e cada vez vai vender mais pela internet. Todos nós sabemos que cada vez as vendas pela internet vão crescer. E este ICMS ficou todinho no Estado de São Paulo, os paulistas aqui, que me perdoem, eu paulistana sou, mas eu defendo com muito vigor que tem que ter uma distribuição justa desse ICMS. E nós não conseguimos, aprovamos no Senado, na Câmara, até por conta da bancada paulista, que é uma bancada paulistana que é muito, é grande e atuante, a gente não conseguiu fazer andar, mas no CONFAS se conseguiu um acordo. Todos os Estados assinaram o acordo e nós acreditamos que vai poder evoluir. A gente vai conseguir aprovar na Câmara o acordo feito no CONFAS e aí vai ter que voltar ao Senado, porque houve alteração. Então, nós tiramos como meta aprovar na Câmara e no Senado antes de encerrar os trabalhos legislativos do ano, que é antes da COP e das eleições, porque depois a gente só vai retomar trabalho em novembro. Então, nós estamos, e o acordo construído repassa para o destino um quinto por ano. Então, já no próximo período, no próximo ano, 20% do ICMS já vai para o destino, depois 40%, depois 60%, depois 80%, até completar que tudo que seja comprado por alguém do seu Estado, o ICMS vai para o Estado de quem compra. E como os municípios têm, o 25% do ICMS também serão beneficiados juntamente com os Estados. Então, essas são questões que a gente focou, que a gente está trabalhando, e espera que efetivamente a gente consiga, apesar do ano curto, o ano com muitas atividades, Copa, eleições e tal, mas que a gente consiga continuar avançando nessa nossa relação federativa. Os temas que vocês vão tratar, a história do encontro de contas, piso nacional do magistério, que vai ter, tem dentro da pauta uma série de outras questões que vocês vão tratar. Eu espero que a gente continue sendo bem sucedido, que continue avançando, não tudo como a gente gostaria, mas sempre avançando, sempre indo ao encontro de uma melhor relação entre o governo federal, os nossos municípios, principalmente porque é desta relação, do sucesso desta relação, que nós temos uma capacidade de melhorar de forma mais rápida, mais eficiente, a vida das pessoas, onde a gente tem a responsabilidade de responder através das nossas ações, das nossas ações de parceria. Então, era isso que eu queria aqui, nesta breve saudação, realçar, e dizer que da nossa parte, não é, Olavo? A gente vai dar continuidade, seja com quem estiver sentado aqui no comando, mas sempre dentro de um espírito muito claro, que iniciou com o presidente Lula, continua com a presidenta Dilma, no sentido de que a parceria federativa é a forma de relação mais correta, mais adequada, mais eficiente e que todos nós devemos permanentemente buscar.